Na creche, ninguém quis gravar entrevista. A secretária de educação de Rio Preto explica que três professoras estão sendo investigadas por maus tratos contra os alunos, crianças com idades entre 2 e 3 anos. Foi feita uma denúncia de que havia um comportamento inadequado de professoras. Foram instaladas câmeras e realmente se constatou um comportamento agressivo de algumas professoras em relação às crianças pequenas. E as professoras foram demitidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher da Cidade. Na entrada da aula, conversamos com dona Valdirene. O filho dela não sofreu nenhum tipo de agressão, mas é da classe e das crianças que foram vítimas das professoras. A gente fica um pouco com insegurança, né? Porque de medo de, às vezes, acontecer novamente, né? Foi decepcionante, né? Porque eu não imaginava que essa situação poderia acontecer aqui. A creche atende hoje 220 crianças e fica na periferia da cidade. Uma das professoras investigadas dava aula na instituição há nove anos e estava acima de qualquer suspeita. Por questões mesmo de segurança, várias escolas e creches de Rio Preto instalaram câmeras de circuito interno, o que garante maior tranquilidade para os frequentadores do local. Ter uma vigilância e o registro do que está acontecendo na escola, na abordagem, pessoas que chegam, que adentram a escola também, é importante ter esses registros e a gente vê como um fato da vida moderna.